Outro ofício aqui para o senhor Deno Servato Queiroz, subpreendente principal de trânsito. Senhor secretário, a parte do comentário venho pelo presidente solicitar de vossa excelência informação com relação à implantação do novo sistema de estacionamento rotativo rotativo pago em nossa cidade, porque ainda não está atuando, apenas a SMT está desenvolvendo esse trabalho. Isso aí, quem tinha podido me responder a essa pergunta, seria o isso da Salina. Cadê aquela firma, Salina, que foi ganhou a licitação do estacionamento aqui do Miara? Que eu estou vendo só a SMT trabalhando, sinalizando rua, correndo atrás do trânsito e até agora eu nem sei como é que chama, que eu cheguei tem pouco tempo. Depois, o que você me der a sua informação, o Deno também depois vai me responder. Muito obrigado, senhor presidente. Tchau, tchau.